Casimiro e Batista Miranda te levam para a Angola. Webbullying com Batista e Maurício Meirelles. Vambora. Não vou fazer nada que você não queira. Olha, não sou pra falar, eu trabalho com a internet. Qualquer coisa aqui, vou ficar sem trabalho. Tudo bem, aí você volta pra Angola. Abre aqui pra mim. Recebam no palco, ele, diretamente de Angola, Batista Miranda, senhoras e senhores. E aí? Eu tô fudido, né? Tá, um pouco. Olha o homem, com esse sorriso cativante. Você tá comendo gente aqui? Como é que tá, assim? O que é isso, cara? Mulher, mulher. Mulher, você chega e fala, negão da piroca, essas merda. Você tá? Isso, isso. Você tá meio agressivo. Ah, você tá, você tá? Ah, o pai tá. O pai tá homem. Fala dele. E vocês aí? E vocês aí? É, assistindo Mosquitão, assistindo McLovin, jogando LOL. Entendi. Pra eu aprender a escrever, vamos lá, em angolano, o que eu tenho que falar? Quais são as palavras que eu posso escrever, que você vai me ensinar aqui agora? Ah, tem mambo. Mambo? É, mambo pode ser tudo. Bom, sorry. Tudo é mambo. Isso é um mambo. Mambo é le... Tipo um bagulho? Não um bagulho, tipo, coisa. Enfim. Legal. É, se eu falar, se eu falar, xe, ui, teu mambo é bem grande, ah. Não, você mandou eu tomar no cu e tá zoando. Não, é sério. Você pode falar, xe, ui, toma um boi, boi é bem grande. Tipo, a história me referiu que é o pênis. Perfeito. Perfeito. Eu entendi, pô. Se eu falar, sim. Parece que eu tô conversando com o Jacan em um segundo. É o Jacan preto pra mim, desculpa. Cara, isso aqui é a história contada em vídeos na internet. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Web Bullying com Batista Miranda. Vem pra cá. Baixa o telão. Moleque, e é muito louco pensar, né? É muito louco pensar. Recentemente a gente assistiu aqui o primeiro Web Bullying dessa nova sequência, né? E aí vocês ficaram enchendo o saco falando, porra, tu tem que ir no Web Bullying. Sei lá o que. Eu falei, gente, primeiramente, não é assim, né? Ah, quero ir no Web Bullying. Vou lá. E, segundamente, porra, eu não sei se eu iria tal, tal, tal. Porque, porra, é um Web Bullying. Não é qualquer coisa. Você não tá indo lá pra um programa que tu vai ganhar 500 mil reais. É um programa pra você ser esculachado. Mano, não tem nem duas semanas que a gente reagiu a esse primeiro. E a gente já foi no Web Bullying. E foi foda e deve sair daqui a uns... Mano, deve sair, pelo que eu falei com eles, no máximo em 10 dias aí. Acredito eu que menos. Acredito eu que menos. Porque... Pô, não sei nem se eu poderia falar isso, mas tinham vários pra sair, tá ligado? E eles vão agilizar o nosso. O nosso que eu falo, o meu e o nosso, porque, porra, é da nossa rapaziada, entendeu? Deve sair antes do dia 13, pelo parâmetro que eles me deram. Agora vamos ver. Esse daqui é o celular do Batista. Fotos pra ver se tem rola ou não tem. Vamos entrar primeiro no Instagram ou WhatsApp, galera? WhatsApp. Vamos lá. Como é que é? Então vamos ver aqui. Vamos ver. Quem é a Juliana? É, é a minha amiga. Você tá livre que horas? Depende do dia. Agora. Desculpa a demora. Tava no banho. Eu vou ter um spoiler. Você tá aí? Quer conhecer meu mambo? Já começou, já... Mano, ele é muito assim. Eu dei um spoilerzinho mínimo tal, tal, tal no Twitter e o pessoal já ficou. Caralho, tu vai contar? Gente, eu não contei 1% do que foi o webbully e a parada continua, entendeu? Pô, deve ser desesperador. Cara, você não tem a mínima noção, né? Vocês não têm a mínima noção do que é. Tipo assim, você assistir o webbully é muito divertido. Agora, você participar é uma experiência transcendental. Entendeu? É assim que faz. Quero! O que é isso? Um supermercado. Manda o supermercado. É meu. Nossa, que grandão. Isso é barato. Eu tô deixando a ver que eu namoré pelo supermercado. Quer ver a sessão de frios? Meu coração tá batendo muito. Se tiver salame... Que bom, né? Se o coração não estivesse batendo, aí realmente tinha que ver o que tá acontecendo. Porque é muito importante pro ser humano que o coração esteja batendo, né? Sem querer ser um cara escroto, mas já sendo. Quero sim. Agora, outra coisa que dá pra falar aqui. Teve uma situação do meu webbully que eu realmente tive que conversar com a pessoa depois pra esclarecer. Complicado. Salame não. Puta, vamos ver o que vai vir. Eu te amo. Chourice. Ah, ela gosta, né? Que plateia da Márcia, de repente. E é as mulheres, oba. Domingo legal. Quer casar comigo? Assina aqui, certidão de... Malu, pelo amor de Deus. Sério agora. Você iria comigo no consulado assinar uns papéis pra eu continuar no Brasil? 100%. Caralho, mano. Casa com essa menina. Ela tá querendo. Posso fazer um filho em você? Pô, tá leve ainda pra caralho. Pô, tá leve. Por que que ele tá... Porra. Caralho. Pra eu continuar aqui? Não. Iiiiiiii... Aí não dá, você é africano. Manda uma foto da sua mão pra eu ver o negócio rapidinho. Ah, que isso, cara. A palma é branca. Nem fudendo que é sua palma. Racista. Toma, já reclamou. Tem o Flow agora, você tá agora no Flow, tá? Os caras do Flow conversam com você ou cagam pra você? Eles conversam, por que me parece. Tem o Igor. No Flow tem o Igor, o Jean. Tem o telefone do pessoal. Tem o telefone do Mítico. Pô, mas o Mítico é do outro, que é o podpad, são brigados. É, se já pulei, é outra etapa, outras pessoas já... Você é meio carioca, né? Você é meio carioca, assim. Esquece. Tá. Perfeito. Tá aí. Mítico, pode pá. Tô saindo do Flow. E coloca com vocês, sem falar gírias. Manda. Mítico que não tem o contato do Batista ou só não tem foto no WhatsApp. Manda, vou fazer um negócio pelo Brasil. Igor, 3K. É ele? Mítico. O nome do grupo é Se Resolvam. Cria e sai. Cria e sai. Grupo pra gente. Quem você tem de famoso, assim, tipo, nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, se conversa? Ah, tem o Naldo. Porra, o Naldo? Eu me fudi, né? O Naldo tá puto comigo. Maurício, toma vergonha na cara, Maurício. Para com essa porra de ficar falando que tu tá montando texto pra mim. Porra, sei onde é teu podcast, sei onde você mora, sei onde te achar, hein? Maurício Meirelles, fica a dia, cara. Eu tô treinando pra pegar o popó, vou pegar você primeiro, hein? O Naldo tá puto. Mas essa hora tá tarde, eu acho que eles nem vão responder. Ou talvez é porque não me respondem. É, se o seu celular for um lugar de gente especial, talvez ele... Não, o BN. Toma. Cara, tive uma ideia. Quem que é o maior influenciador do Brasil, vai? Casimiro, Casimiro. Produz pra mim uma promoção Batista e Casimiro, levam você pra Angola. Vou postar no Instagram isso. Manda no meu WhatsApp. Tá aqui, Caíco, ok. Me ajuda. Tô preso. Estou no shopping Eldorado. Fui fazer cocô. Fecharam o shopping. Estou sozinho e perdido. Me ajuda. Isso é maravilhoso. Não é. A Emicida, é isso que eu queria. Caô, para. Para, mano. O cara tem um contato com a Emicida, mano. Cara, eu vou falar com a Emicida. Vai dar uma merda isso daqui. Você topa fazer show com Naldo? Ah, como assim? Em Angola? Mas uma noite chega e com ela a depressão... A gente tem uma arte aqui, deixa eu ver. Patice e Casimiro te levam pra Angola. Tô do ca... Rapaziada é rápida, tá? Caralho. Por que você deve ir pra Angola? Marque dois amigos e o Casimiro. Insano o que eu vi aqui agora. É insano. A melhor resposta vai ficar 23 dias na Angola. Com tudo pago pelo próprio Casimiro. É o meu peru. Pega o meu peru na tua cara. Perfeito. Compartilhar. Maravilhoso isso, cara. Bom, enquanto tá rolando isso... Naldo mandou um áudio. É ir pra Angola. Naldo respondeu. Eu tô doendo? Coré do Manu. Mas é o doido. Claro que eu quero. Toma mais essa parada aí, mulher corte. Fica chique. Toma. Então tá cá... Pô, mano. Alan, filha da puta, viciou todo mundo que tava no Fall Guys nessa música, né? Como você tá quarta. Bora pra Angola. Emicida topou. Fazer o grupo. Emicida e Naldo. Nome do grupo. Angola. Grupo pra gente conversar, Emicida. Grupo com Emicida. Adicionar participante. Vamos botar aqui. A gente pode botar. Amy White? É. Atriz pornô? Isso. Maravilhoso. Já tô com a ideia. Pronto. Emicida? Emicida é casado. Você precisa conhecer... Ele é casado. A Emicida. Ele tem família. Tem família, Brombo. Oi, eu sou Amy White. Amy White. Oi, eu sou Amy White. Amy White. Amy White. Amy White. É isso, mano. O que você tá falando com ela? Você tá querendo comer a Amy White? Quê? Quero te comer. Quem que é o cara famoso de Angola, assim? Tem os Croc Cuiar e tem os Jumário. Deixa eu ver os Croc Cuiar. Mano, é foda que, tipo assim, quem vai ao webbullying tá sempre de mãos atadas. Porque ele tem que torcer pras pessoas que ele enviar mensagem rendam a conversa. E não só rendam a conversa, como estejam online, né? Porque existe o mundo também da pessoa não tá online. Porque o webbullying é um quadro que dura, pô, 20 minutos, entendeu? 15 minutos, mano. É muito difícil. Eu fiz o DNA. Não, não, não. Este cara é meu pai. Jumário Vemba. Conheço o Jumário. O trabalho dele é muito bom. Deixa eu botar compartilhando stories. Nem sabe mais, né? Caralho, que foda aqui. Ensinando o tiozão a usar o Insta. Vai no aviãozinho. Compartilhar. Exato, papai. E agora? Tá bloqueado o Mongo. Como assim? Porque você acabou de pegar a conta. Mentira, é só pra você ficar branco. O que você mais gosta do Brasil aqui? Você acha? Assim, só pra eu tentar entender pra onde eu vou o caminho que eu vou aqui. O que eu mais gosto daqui é o bolso receber o pessoal. Aqui o pessoal é muito acolhedor. É verdade. Você chega nos lugares e a pessoa pega a sua carteira, a mochila. Aqui é do caralho. É, também. Mas ainda não chegaram a fazer isso. Mas eu gosto muito desse lado mais humano do pessoal aqui. Se bem que tem uns que roubam. É. Você já foi assaltado aqui? Nunca ainda. Ainda? Ainda. Eu queria, eu queria. Oh? Queria? Alguém quer assaltar ele pra ele sentir como é que é? Não, eu quero... É por um bem, pro meu trabalho. Imagina ser assaltado. Falar, família, foi assaltado. Engajamento. Perfeito. Visionário. Visionário, pô. Tá. Tô pensando no que fazer já. Visionário. Ou, o que foi? Desculpa demorar, não veio a conversa antes. Fala, pô, tô preocupada. O que aconteceu? Tô preso no banheiro do Chapo Dourado. Me caguei todo. KKK, sério, sério, sério. Não ri. Deu merda. Ah, mas se puder era pra isso, vai tomar no seu cu. Se limpa. Ah, sei lá. Caralho, esses amigos que eu tenho... É sério. O shopping fechou. Estou sozinho e carente. Mano, você é doido. Como você deixou o shopping fechar? Não tem papel higiênico? Grita. Tô sozinho, cagado, no shopping. Me ajuda. Chama alguém. É sério, tô chapada, mano. Sério. Mó brisa você falando isso. Agora eu vou até aqui localização. Shopping Dourado. Entendeu? Caralho. Tá no shopping mesmo. Vai cagando. Vai cagando. Pegar o papel toalha de secar a mão. Tá fechado mesmo. Mano, pior que o show acontece num horário que... Não. Tipo assim, existe o mundo sim do shopping estar fechado. E eu acho que é no Dourado mesmo em São Paulo o show. É que no Rio é na Gávea. No Teatro Clara Nunes. Agora, São Paulo eu acho que é lá. Não sei. Maravilhoso, mano. Tô preso. Enquanto isso no Instagram. Eu quero uma galera. Puta que pariu. Muita gente. Você vai levar uma galera pra Angola, mano. Eu não vou levar ninguém. Eu não tenho dinheiro pra me voltar. Tô muito empolgado. Ah, não tem o caralho. Pô, ele tá ganhando dinheiro, mano. Pô, mais de milhão no Insta, pá. Que isso, mano. Não tem dinheiro? Pô, tem sim, pô. Vai ser divertido. 23 dias contigo em Angola. Como é que eu vou desmentir isso depois? De volta ao Zap. Pô, mano, tem papel aí. Só se limpa e gritar. Eu tô com 3 litros de bebida na veia. Pulo, muro ou pega comida. Você acha que eu tô em Angola? Consegue vir aqui? Chamar alguém? Consigo, pô. Tô em Cachoeira e Itapê-meirinha interior do Espírito Santo. Mas em 14 horas eu cheguei. Aguenta? Sim. Traz pão. Pão? Chouriço também. Ah, tô com uma ideia. Lembrei, lembrei. Story. Fica aí, galera. Pera aí. Tão me vendo, né? Pera aí. Banheiro. Com licença. Ah, pô, pô. Ah, pô, pô. Marta, Deus. Pô, vou me chamar de cagão. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No congresso da polícia. Vários tiozão na plateia. Mostra a teta. Não, parei, parei, parei. Naldo. Me manda um vídeo aí. Viva, 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 viva. Naldo. Fala. Vai me bloquear. Sou eu. Tudo bem, irmão? Eu quem? Batista, irmão. Vou me bloquear. Ele tá pensando que o número fake. Fala aí. Vamos, vamos pra Angola, dançar com o duro. Marinho, tua mãe vai também? Ah, que isso. Quero o quê? Naldo. Fala. Você não pega na minha rola. Aí não. Ah, se tua mãe pegar primeiro, aí depois fala. Tá. Vai me bloquear. Fala, viado. Oi, Naldo. Tudo bem? Eu vou te responder porque eu tô com amigos aqui na mesa jantando. Sabe o que é que tá falando? É um viado qualquer. Aqui é Maurício Meirelles. Tudo bem, Naldo? Sabia que era tu. Sabe o que é que você sabia? Porque eu sou uma pessoa especial. É. Irmão, eu tô doido pra te encontrar e te fiar na porrada. Ei, meu irmão. Não pode. Só vem. Eu tô preso aqui no shopping Eldorado. Ah, eu acho que tá preso no Mangum. É. O que tá preso mesmo é a minha rola no seu cu. Valeu, senhoras e senhores. Palmas aqui. Palmas pro Batista Miranda, senhoras e senhores. Dito isso, que ele não encontre com o Naldo na pista, porque se encontrar, vai ajudar.